Ô, Tassi, tu tá sabendo que o homem lá agora tá com calendário agora na praça pra vender, né? Eu ouvi dizer que agora ele vai atacar, vendendo calendário. É. O bolinho vai comprar um. Tá. Nunca vi. E os calendários dele tu tá ligado que não tem mais feriado não, né? Não, não tem feriado, eu nunca fui doido. O trabalhador, o trabalhador na hora de descanso vai quebrar pedra. É. Porque agora não tem feriado, não tem... Não, feriado que caiu, caiu um feriado dia de domingo. Ele mandou cortar. No calendário dele agora não existe isso não. Eu gosto de feriadinho aqui, não. Ei, tu conhece. Agora ele fez duas coisas boas no Brasil. Duas coisas boas? Sim, tu não sabe não? Rapaz, então me diga aí qual é porque... Não sabe não? Não sabe não, tá bem. Ah, pois eu sei. Por quê? Lula não fez nem vai fazer. Duas coisas, aliás, três coisas boas. Sim. Que eu tenho certeza que Bolsonaro fez, que Lula não vai fazer. É o quê? Uma foi usar o cartão corporativo todinho. Deixou zerado. Tranquilou. Sim. E a outra coisa boa que ele fez foi comprar passagem, sumir do Brasil... E não votar mais. Não votar mais. E a outra notícia é outra coisa boa. Sabe o que é não? Não. Que ele vai ficar lá. Não. Vai. É bom. E não vai votar mais não. Lula vai pra ele. Foi o Brasil? O lateral pega. Viu? O Brasil é bom. Pois é. É... Lula nunca quis fugir do Brasil. Não. Nem vai fugir. Por quê? Porque ele queria ser presidente de novo. Lula é madeira, rapaz. Lula é nossa amiga. Ó, eu vou dizer uma coisa a você. Lulinha não vai aparecer outro presidente do Brasil igual a Lulinha, não. Vai não. E nem ele, não. Por que é que nós trabalhadores não é vota dele? Por que é? Porque ele ajuda muito de filho, morte. E o nordestino que ele não vota nem Lula, ele é o quê? Falsa bandeira. É. Não é verdade? Por isso que eu digo uma coisa a você. Lula, não deixe de se candidatar de novo na próxima eleição, não. De 100 anos. É, vamos prolongar por mais 100 anos aí. Enquanto você puder andar, nós estamos votando em você. Na próxima eleição, quero uma urna só pra ele começar a votar de 4 da manhã e só parar 10 da noite. E eu já estou certo que eu vou querer uma urna também. Ah, pois. Não, não é pra ele. E você, Dacido? É, não. E vocês encomendarem as suas, pode mais duas, né, maluco? Pode dar mais duas, né? Então, fechou, então. Um jogador.